Música O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, recebeu nesta quinta-feira o embaixador do Equador no Brasil, Carlos Alberto Velastegui, e o cônsul do Equador em São Paulo, Marco Larrea Monar. No encontro, que contou com a participação das deputadas Dani Monteiro e Elana Passos, os equatorianos lamentaram a tragédia em Petrópolis e manifestaram solidariedade. O embaixador disse que o objetivo da reunião é estreitar os laços entre os países, especialmente em áreas como sustentabilidade, turismo, direitos humanos e segurança pública. Hemos sido muito bem-vindos em Rio de Janeiro. Isto abre as possibilidades de poder tratar temas que hemos acordado de maneira muito executiva nesta tarde. O presidente ha dado informação de poder ter um seguimento através de reuniões posteriores e poder conhecer. Parte do trabalho de nós, do embaixador, é dar a conhecer a informação do nosso país, mas ao mesmo tempo informar-nos do país no que estamos. Então, temos encontrado muita receptividade e acho que temos uma agenda de trabalho que vai ser positiva para os dois povos. O presidente da ALERJ sugeriu que o debate sobre os temas tenha participação da UERJ e seja conduzido pelas comissões temáticas da ALERJ. As presidentes das comissões de turismo e direitos humanos da casa afirmaram que a interlocução vai trazer benefícios aos dois países. Eu, como presidente da comissão de turismo, eu acho esse elo aqui muito importante, até para desmistificar como é a visão do nosso país para outros países. Então, essa interlocução, ele vendo de perto e depois de haver outras agendas positivas que estamos traçando, eu acho que o turismo tem muito a ganhar com esse elo e o Equador também, a gente poder reconhecer e conhecer ainda mais. Ao dialogar com o consul, com o embaixador do Equador, percebemos aquilo que já é um pouco explícito, que é a junção, a similaridade entre problemas sociais e problemas econômicos dos dois países e o quanto que essa coletividade, essa possibilidade de troca pode levar algumas ideias daqui para lá e de lá para cá para que a gente, nessas trocas, consiga lidar com o problema da violência urbana, o problema da ausência de renda na mão dos trabalhadores e o problema que nossa América Latina sofre como um todo da ausência de um plano de desenvolvimento, que seja unificado entre os países. Legenda Adriana Zanotto